Fala pessoal, tudo bem com vocês? Buenodrone na área, trazendo pra vocês mais um voo! Estamos sobrevoando a cidade de São Paulo sobre o bairro Jardim Iguatemi. Data do voo, 28 de outubro de 2024. 7 horas e 30 minutos. E como está a evolução da linha 15 Prata do monotrilho do metrô? Esse espaço é onde o monotrilho vai passar. Lá embaixo, a avenida Hagebichof. Lado direito, o sentido São Mateus. Lado esquerdo, o sentido Guayanazes. Ali é essa parte onde o monotrilho vai fazer a troca de via. Ele vem até esse lugar, faz a mudança automaticamente e ele volta para o outro destino e vice-versa. Do nosso lado esquerdo ali é o pátio onde os monotrilhos passarão a noite e também passarão por manutenção. Daqui a pouquinho nós vamos voltar aí para fazermos um voo bem próximo dos lugares. Esse espaço, esse espaço aéreo é do nosso amigo Mazinho Drone. Você não conhece o Mazinho Drone? Fica aí a dica do Bueno Mazinho Drone. Olha ali embaixo, pessoal. Um guindaste amarelão gigantesco. Vamos puxar aqui no zoom para que nós possamos ver. Uma viatura da CT acabou de sair. A outra viatura da CT também está saindo. E uma outra viatura da CT ali em cima da calçada, perto do posto de gasolina, está ali parada. Literalmente em cima da calçada da viatura. Poderia eu ter entrado ali no posto, né? Aí é o guindaste em destaque. Está vendo ali uma viatura da CT parada bem em cima da calçada. Ai da gente parar o nosso carro assim. É multa na certa. Como eu estava dizendo, aqui é a área do nosso amigo Mazinho. O Mazinho tem uma avicultura chamada Avicultura Mendes. Fica bem ali em destaque. Eu vou puxar no zoom ali para ver se eu vejo o meu amigo Mazinho. Sete e meia da manhã... Será que o Mazinho já chegou? Não, o Mazinho não chegou não, ó. Ali, o Mazinho deve estar em casa dormindo ali, ó. O cliente está ali esperando para comprar ali uma ração. E o Mazinho lá em casa dormindo, né Mazinho? Ô Mazinho, vamos acordar meu filho. Para atender os clientes aí. Eu espero não encontrar com o meu amigo Mazinho no percurso aí. Porque aqui o espaço aérea é do Mazinho. Ele já falou, ó. Quando for vir voar aqui, tem que pedir a minha autorização. Aproveitando que o Mazinho não está voando. Vamos fazer um sobrevoo sobre o pátio. Vamos invadir o espaço aéreo do nosso amigo Mazinho. Como eu disse, aí é o pátio. Aí era a antiga fábrica Vulcão. E olha o tamanho desse terreno que nós vamos sobrevoar com o nosso drone. Você está embarcado no drone FIMI Mini 3. O laranjinha dos ares. Ali alguns operários ali conversando. Foram ali mais para o canto. Ali os outros funcionários. Todo mundo de capacete branco. Deve ser os líderes ou os engenheiros. Batendo ali um papo. Colocando ali as estratégias em dia. Do nosso lado esquerdo, um pé de carneiro ali paradinho. Um outro funcionário trazendo ali aquele carrinho. E esse caminhão ali em destaque vermelho. Ele está passando pelaquele lava rápido. O rapaz ele está jogando uma água. Embaixo do caminhão para tirar o barro. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Nessa parte aí. Para que nós possamos ver melhor isso em detalhes. Olha o tamanho dessa carreta aparecendo agora na nossa imagem. E ele está ali ó. Tentando atravessar. E tem um guindaste na frente dele. Agora atravesse. Quero ver atravessar. Olha o tamanho desse guindaste. É de impor respeito hein. Olha isso. O tamanho das rodas. E o engraçado é que esses caminhões andam nessa lama toda e não se suja. Suja só a parte de baixo ali. A parte de bandagem do pneu. E só isso. Lá de esquerda aqui. Uma casinha onde os funcionários trocam de roupa. Almoçam, descansam, tomam banho. Nós vamos fazendo um voo baixinho. Aqui uma quantidade grande de ferro. Bastante moldes. Onde o pessoal vai fazendo as colunas. Usando esses moldes aí ó. Eles colocam os moldes. E vão enchendo de concreto. Olha que top. Vale o like? Será que vale o seu like? Será que tem água aí dentro? Vamos aproximando aqui com o nosso drone. Ó. Tem um pouquinho de água ali hein. Tem um pouquinho de água. Em destaque ali vemos ali a água. Final de semana choveu bastante aqui na cidade de São Paulo. Por esse motivo. Tem bastante água. Nós vamos ver bastante lama. O Mazinho fez um voo aqui na sexta-feira. E ele conseguiu ver um fazedor de lama ali quietinho, triste. Porque o trabalho dele está sendo em vão agora né. Como está chovendo o tanto de lama que tem aqui nesse lugar. Provavelmente nós não encontraremos um caminhão fazedor de lama hoje aqui. Esse caminhão vermelho ele está descarregando terra. Será que ele está paradinho ali? Parece que ele está paradinho. Está ali ó. Só com a caçamba levantada. Dois caminhões brancos ali em cima ali parados também. Volto a repetir. Sete e meia da manhã. Bem cedinho. Não tem muitas máquinas trabalhando. Ali essa parede que foram feitas. O Mazinho. No voo do Mazinho de sexta-feira. Ele conseguiu flagrar uma escavadeira pegando bastante concreto. E colocando em cima de um caminhão. Ele até deixou em destaque. Será que eles erraram essa parede? Parece que sim. Que estão derrubando essa parede que eles acabaram de fazer. Eles estavam enchendo um caminhão basculhante. Ali bastante operador já deixando tudo amarradinho ali para vir um concreto. E ali ó. Bastante operador de capacete amarelo. Eu acho que esse cara... Olha. O funcionário ali viu o drone. Ele apontou para o drone. Vamos voltar lá. Dando um tchauzinho para o drone ali. Acenando para o drone. Que bacana. Que top. Ótimo dia para vocês aí meus parceiros. Ótimo dia aí guerreiros. O outro ali batendo ali. Uma marreta. Bastante ferro ali. Alguns operários. Vamos avançando com o nosso drone. Olha a quantidade de lama que tem aqui. A quantidade de barro. Repito. Choveu bastante o final de semana aqui na cidade de São Paulo. Ali mais alguns operários. Eles vão fazendo uma espécie de um muro. Aonde o monotrilho passará. Nós estamos bem no fundão aqui da obra. Vamos ver o que nós conseguiremos ver também. E você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Mostre para eles como está a evolução aqui do pátio do monotrilho linha 15. Do monotrilho do metrô. Aqui será onde os metrôs do monotrilho passarão a noite. E passarão também por manutenção. Aqui era a antiga vulcão. E agora vai ser o pátio. Tá bom? Então se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nos ajude a impulsionar esse vídeo mais para frente. Tá? E para você que já é inscrito. Aquele abraço. Muito obrigado pela confiança. Pelo apoio. Tamo junto. Ali está vindo em destaque uma retroescavadeira. E uma coisa que me chamou a atenção. Aqui está vindo um cachorro atrás da retroescavadeira. Observe. Tentar virar aqui o nosso drone aqui um pouquinho. Tomando bastante cuidado. Olha lá o cachorrinho vindo ali. O floquinho. Aí para os motoqueiros que falam que cachorro só corre atrás de moto. Tá aí. A prova viva que ele também corre atrás da retroescavadeira. O floquinho. Só esperando a máquina funcionar. Estou com o zoom aplicado aqui. O funcionário está ali tentando tirar o floquinho de perto da retroescavadeira. Tirou o floquinho. Vamos derivando aqui um pouquinho o nosso drone. Essa escavadeira está parada. Ali um operário indo ali andando naquela direção. Bem parada a obra agora pela manhã. Bastante movimentação de pessoas, mas não de máquina. E o floquinho está ali, correndo atrás da retroescavadeira. Está lá. Correndo atrás. Está ali. Sai daí, floquinho. Sai daí, meu filho. Está ali. Graças a Deus, não foi atrapalhado. Está lá. Correndo atrás. O floquinho está ali. Correndo atrás da retroescavadeira. Agora a escavadeira parou. Começou a baixar os bracinhos traseiros. A retroescavadeira vai começar a operar. E o floquinho agora ficou na dúvida. E agora? A máquina vai andar ou não? Vamos ver o que a máquina vai fazer aqui. A retroescavadeira. Está tirando ali aquele plástico preto. Arrastando tudo ali. Vai começar a fazer. Vai começar a cavar essa parte aí. Vai começar a escavar essa parte. O caminhão branco ali, por enquanto, parado. A escavadeira também parada. A escavadeira ali começou a... Não, a retroescavadeira. Começou ali, tirar ali esse plástico preto. E vai começar a cavar essa parte. Top? Vale seu like? Será que vale o like? Eu acho que vale. Vamos lá para o fundão. Vamos ver aquele guindastão ali de pé. Vamos passar aqui pertinho aqui dessa máquina. Para que ela não se mexa. Vamos lá embaixo ver o que está acontecendo. E vocês veem? Olha ali uma escavadeira. Olha o tamanho da escavadeira. A parte desse terreno. Terreno gigantesco. Desce ali embaixo. É um guindaste também parado. A obra é tão grande que essas máquinas gigantescas parecem ser pequenas. Perto de um terreno tão grande quanto esse. Ali algumas colunas sendo levantadas. Ali alguns operários ali na parte de baixo. Se a gente não presta atenção, a gente não consegue nem ver os operários de tão grande que é o terreno. E esse guindastão aqui, já esticadão aqui. Já pronto para trabalhar. Ali embaixo bastante operários. Olha que top. O guindastão está em operação. Está ali com o cabo de aço ali esticado. Olha essa parte com bastante operários aqui na parte de cima. Estão mexendo bastante nessa parte. Vamos derivar um pouquinho o nosso drone aqui para o nosso lado direito. Mostrando a altura. Olha que top. Imagina essas casas que moram aí ao redor. O barulho que não é essas máquinas logo pela manhã. E até o fim do dia é barulho de máquina. Meu Deus. Depois vai ser barulho dos monoteiros entrando e saindo no pátio. Meu Deus. Depois barulho das manutenções. É. A sobra vai trazer benefício, mas vai trazer muito caos também, né? E ali aquela parte onde aquele caminhão estava soltando uma água. Tem um carro ali preto parado. O rapaz ali de branco jogando uma água nas rodas. Tirando todo o barro. Todo o resquício de barro que tem no carro. Porque o carro não pode adentrar a via sujo com lama. Isso pode causar multa para a empresa. Está vendo? Tem uma pessoa dentro do carro com os vidros fechados. E o cara está ali, soltando bastante água. Dando aquele talento na caixa. Tirando toda a lama. Que top. Se pudesse encostar aí para lavar meu carro, seria uma boa, viu? Está precisando. Ali tem um caminhão ali, uma carreta ali esperando para lavar também. O cara ali do carrinho preto está terminando o trampo. Acho que terminou. Acho que terminou, hein? Falou para a mulher ali, ó. Está liberada, pode ir embora. Ela vai começar a voltar de rir a menina. Ainda continuou jogando um pouquinho de água ali, ó. Saiu. Não dá para ir para a frente porque tem uma... Tem um... Uma espécie de uma parede ali, né? E o carro ali, ó. O carro está furando a vez. O carro vai furar a vez da carreta. É isso mesmo? O carrinho preto saiu. É, vai furar a vez da carreta. Olha isso. Isso pode, Galvão? Olha, furou a vez da carreta. Vai encostar ali e o rapaz vai começar a lavar. Ele falou ali para o lavador ali, ó. Dá uma lavada aí no capricho. Olha lá. Vai tirar toda essa lama do pneu aí, ó. Que top. Que bacana. O carro sai daí com as rodas limpinhas. E não vai sujar a via. Top. Vale o like? Será que vale o seu like? Eu acho que vale o like. Deixa nos comentários o que você acha dessa obra. Você acha que dessa vez vai? Você acha que vão terminar? Essa obra está atrasada há mais de 10 anos. Está indo para 14 anos que essa obra está atrasada. Quando era para estar funcionando já. Essa obra vai até a cidade de Tiradentes. Voltando aqui com o drone ali. O guindastão parado, o branco. O guindastão ali amarelo, esticadão ali. Vamos indo para pouso. Mas antes disso. Vamos ver se o floquinho continua na máquina. Vamos dar um pulinho lá para a gente ver se o floquinho continua lá na máquina. Chegando aqui próximo. E olha que legal. A escavadeira começou a operar. A escavadeira está ali, ó. Enchendo o caminhão. Ela está pegando ali esse barro mais pesado, né? Como ela está molhada. Derivando aqui o nosso drone devagarzinho para o nosso lado direito, ó. A retroescavadeira saiu daquele lugar onde ela estava. O floquinho deve ter ido atrás dela. E a escavadeira está ali, ó. Pegando ali o barro e carregando esse caminhão. Top? Top show? Vale seu like? Eu acho que vale o like. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse voo. Eu espero que vocês tenham gostado da atualização. Eu vou saindo naquele zoom out delay. Mostrando aqui a grandeza dessa obra. Eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês compartilhem esse vídeo. Deixe esse vídeo, deixe um comentário. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo voo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.